Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Poupança no céu. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. O dinheiro é um ídolo adorado em todo o mundo. É a alavanca que move a sociedade. Dinheiro é mais do que uma moeda. É um Deus, criado pelo homem. É mamon. No altar desse ídolo, muitas pessoas vivem e morrem. Casam-se e divorciam-se. Corrompem e são corrompidas. Matam e mandam matar. O homem é um ser egoísta e avarento. Por isso, não se contenta em ter o suficiente. Para muitos, o suficiente é muito pouco. Muitas pessoas não querem apenas ser ricas, mas acumular para si tesouros e mais tesouros. O problema é que a riqueza acumulada não pode nos dar segurança, pois está sujeita às traças, à ferrugem e aos ladrões. O dinheiro não é uma posse permanente. Não o trouxemos para este mundo, nem o levaremos dele. Por isso, Jesus nos exorta a juntar para nós tesouros no céu. O tesouro acumulado na terra é perdido, mas o tesouro ajuntado no céu é benção. Sábia é a pessoa que gasta aquilo que não pode conservar a fim de obter aquilo que não pode perder. Mas, como a juntar tesouros nos céus, abrindo mão do amor aos tesouros da terra para apropriar-se do verdadeiro tesouro, o reino de Deus. Quem tem seu encontro com Cristo e o recebe como Senhor e Salvador, encontra a verdadeira riqueza que permanece para sempre. Quem tem seu nome no livro da vida tem um tesouro no céu que jamais poderá ser roubado. Quem recebe a vida eterna, mesmo sendo pobre aqui, possui uma herança gloriosa e imarcessível no céu. Onde está o seu tesouro? Onde estiver seu tesouro, aí estará também o seu coração, disse Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por tantas bênçãos materiais que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Mas, dá-nos a graça de não colocarmos nosso coração nas coisas desta vida. Que jamais possamos amar o dinheiro que é a raiz de todos os males. Queremos adorar o Senhor Jesus Cristo. Que este seja o maior tesouro dos nossos queridos ouvintes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa reflexão. Deus te abençoe. Amém.